A guarnição policial do 4º Batalhão estava em patrulhamento na Avenida Rio de Janeiro, bairro Novo Horizonte quando de repente avistou um cidadão em uma motocicleta praticando direção perigosa Não se sabe se ele avistou a guarnição, achou que faria a manobra e não seria abordado pela polícia ou se realmente não aviu a guarnição Acontece que foi feito um acompanhamento e o mesmo foi encaminhado aqui para a delegacia juntamente com o veículo Nós estávamos patrulhando ali na Avenida Rio de Janeiro, quando deparamos com um cidadão que fez aquela manobra conhecida como empinar e o horário ali era um horário de muitas pessoas fazendo caminhada, muitas pessoas retornando para sua residência então um horário de, como se diz, o rush, horário de pico, onde muitas pessoas estavam ali e ele não se importando com a segurança das pessoas, ele acabou praticando essa manobra de empinar Nós fizemos um acompanhamento, pedimos para ele parar Ele foi parar já na Avenida Almirante Barroso, aqui já próximo à Avenida Copacabana Conseguimos abordar ele, foi constatado que o mesmo já tinha várias multas por empinar mas ele acabou relatando que ele não teria sido abordado, essas multas foram feitas em trânsito Constatamos que o veículo também estava em desacordo com o CTB Foi feito os autos pertinentes ao fato e o veículo foi recolhido ao pátio do Cidetran Foi uma denúncia ou a guarnição estava em patrulhamento e avistou no momento em que ele praticou a irregularidade? Nós estávamos em patrulhamento, quando ele praticou a manobra Nós estávamos patrulhando ali e ele não sei se foi de má fé dele, ele vê a guarnição e quer empinar ou se ele empinou sem ver nós O importante é que ele fez, cometeu tal infração e nós conduzimos ele aqui até a delegacia, vai ser apresentado agora para o delegado de plantão e vai ficar à disposição e o veículo vai ser recolhido ao pátio do Cidetran Esta é a motocicleta, uma CG de cor preta que foi recolhida aqui para a delegacia de polícia, pela guarnição, para o registro da ocorrência dentre algumas irregularidades citadas pela guarnição que registrou a ocorrência Olha como é que está o retrovisor Eles compram esse modelo e dobram aqui para não ficar usando talvez para poder facilitar no momento de fazer essas manobras perigosas assim como mencionou o policial na ocorrência Então, após constatar as irregularidades, tanto na questão dos documentos o veículo foi então recolhido para o pátio da Cidetran, aqui na cidade de Cacoal